Fala pessoal, tudo bem? O WhatsApp trouxe uma importante atualização que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante e é em relação à segurança das suas mensagens. Eu sou o Emerson Carvalho e te convido nesse vídeo a conhecer um pouco mais o mundo da tecnologia. Bom pessoal, agora pelo WhatsApp é possível você verificar se a criptografia de ponta a ponta entre as suas conversas de você com seu amigo estão sendo feitas de forma correta. Se não tem nenhum problema nela, se essas mensagens não estão sendo interceptadas ou se então se a criptografia de ponta a ponta não está funcionando. Isso é bem interessante e bem útil para manter a sua privacidade e segurança enquanto usa essa ferramenta. Mas antes de mostrar para vocês como utilizar isso, como verificar na conversa dos seus amigos se isso está acontecendo é importante a gente entender como que ela funciona. Bom, a criptografia de ponta a ponta que a gente sempre ouve falar no WhatsApp, ela funciona da seguinte forma. Quando você escreve uma mensagem no WhatsApp e clica no botão de enviar essa mensagem então ela passa por uma chave de criptografia que embaralha toda essa mensagem e cria um código único para ela. Então, a partir desse momento não é possível você mais entender o que está escrito ali porque tudo virou um código. Então ele é enviado pelas redes do WhatsApp até chegar no celular da outra pessoa. Se alguém interceptar no meio do caminho essa mensagem, ela não vai entender nada porque a mensagem está criptografada e a chave de criptografia está apenas no WhatsApp que mandou e no WhatsApp que vai receber. Quando essa mensagem chega no outro aparelho, ela então passa por uma chave de criptografia que tem lá naquela mensagem. Então esse código é desembaralhado e a pessoa consegue ver a mensagem que está ali. E o que o WhatsApp quer dizer com essa criptografia de ponta a ponta é que o que? É que apenas quem enviou e quem recebeu tem acesso a mensagem. Qualquer pessoa, qualquer aplicativo ou qualquer coisa que intercepte isso no meio do caminho não vai ter nenhuma informação porque vai estar tudo criptografado. Isso é extremamente importante, tanto para a nossa privacidade quanto para a nossa segurança. Mas algumas coisas podem interferir nisso. E uma delas são usar os WhatsApps modificados. Tem muitas pessoas que gostam de ter WhatsApp modificado porque te dá uma funçãozinha extra e tudo mais ali. Mas você abre mão da criptografia. Você não tem a certeza que isso está acontecendo de verdade. Então mesmo que você não use o WhatsApp modificado, se algum amigo seu usa e você manda uma mensagem para ele, você está correndo o risco de ter as suas mensagens vazadas porque a sua chave de criptografia pode estar comprometida e o WhatsApp então trouxe essa ferramenta para você poder verificar. Como que você vai fazer isso? Vamos lá para o celular agora que eu vou mostrar para vocês como é feito. Bom, muito bem. Eu estou aqui em uma conversa no WhatsApp. Já estou aberto aqui dentro de uma conversa. E o que a gente vai fazer? Quando você abrir aqui essa conversa, você vai clicar em cima nos três pontinhos e vai vir na opção de ver contato. Aqui em ver contato, você vai clicar nos três pontinhos de novo e vai vir na opção código de segurança. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma verificação e ver se está tudo ok. Se a criptografia de ponta a ponta de vocês está feita. Por exemplo, nesse caso aqui, a criptografia de ponta a ponta foi verificada automaticamente, tem o horário e a data. Acabou de ser feito aqui, está verificado, está funcionando. Caso eu queira usar as formas anteriores do WhatsApp, dava para a gente fazer isso, eu posso usar o escanear, que você vai lá, escaneia o código no celular da outra pessoa ou compara os 60 dígitos dessa criptografia, que é a chave de criptografia sua, você pode comparar com outro celular. Mas essas duas formas são as antigas. Você precisava ter acesso ao celular da outra pessoa para fazer essa verificação. Agora não, você consegue aqui só clicando em verificar, ele já traz aqui alguma informação. Então, se você fizer essa verificação e tiver algum problema aqui na criptografia, o que eu indico a você é não mandar nada sensível e que você notifique ela que ela tem um problema, porque ela também pode estar deixando outras pessoas vulneráveis sem saber. Então vai lá, faça essa verificação e depois comenta aqui embaixo o que você achou. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, me dê por ti, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Deixe um forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.